Olá, galera! Aqui é o Cláudio pela Growth Agency e neste vídeo estaremos explicando Open Banking Fase 3 e PIX 2.0. Não esqueça de curtir e assinar o canal para receber atualizações de novos vídeos. Sexta-feira, 29 de outubro, teve início a terceira fase do Open Banking no Brasil, cuja principal novidade foi a integração do ecossistema de compartilhamento de dados com o PIX, o sistema de pagamentos instantâneos lançado em novembro de 2020. É importante lembrar que o Open Banking começou em fevereiro de 2021, com a etapa 1, mais burocrática, que consistia no compartilhamento de dados das instituições participantes entre si. A segunda fase teve início em 13 de agosto e começou a impactar o dia a dia do consumidor, com a possibilidade de compartilhar dados cadastrais, como nome, CPF e CNPJ, endereço, informações de crédito, cartões, entre outros. Com a chegada da terceira fase do Open Banking, muitas pessoas estão falando sobre uma potencialização do PIX, sendo apelidado até de PIX 2.0. Mas o que mudou? Para começar, o PIX é um sistema de pagamentos instantâneos lançado em novembro de 2020 pelo Banco Central. Desde seu lançamento até hoje, o número de usuários cresceu cerca de 166%, e só em setembro de 2021 realizou um bilhão de transações. Para o PIX, isso significa que os usuários poderão realizar pagamentos via PIX a partir de aplicativos que não sejam de seu banco, como de varejistas ou de redes sociais. A partir do compartilhamento autorizado das informações, o usuário não precisará mais escanear o QR Code, ou entrar no aplicativo do banco toda vez que quiser fazer um pagamento via PIX. Para que isso ocorra, uma nova figura regulada pelo Banco Central entra no ecossistema, os iniciadores de pagamentos. Os iniciadores de pagamentos nada mais são do que empresas reguladas pelo BC que poderão iniciar transferências e pagamentos para os clientes. De forma mais técnica, o iniciador de transação de pagamentos, PISP na sigla em inglês e ITP em português, é um tipo de instituição de pagamentos, IP, ou seja, uma empresa que viabiliza serviços de compra e venda e de movimentação de recursos, mas sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamentos a seus clientes. Por regulação, se a empresa é somente um iniciador de pagamentos, ela não detém a conta financeira do cliente pagador, bem como não participa da liquidação financeira. O app WhatsApp, por exemplo, foi aprovado como iniciador de pagamentos neste ano e já permite fazer transferências entre usuários. Porém, agora o app de mensagens poderá oferecer seu serviço de pagamentos com o PIX como uma opção, o que hoje não é permitido. No WhatsApp, para a transferência ocorrer, é necessário hoje que o cliente possua um cartão de débito de uma das dez instituições parceiras do app de mensagens. Porém, é importante entender que empresas que já são instituições de pagamentos, sociedades de crédito e instituições financeiras também podem ser iniciadores de pagamentos, desde que peçam autorização para o Banco Central. Segundo as regras definidas pelo BC, todas as instituições detentoras de conta de depósitos à vista ou de poupança ou de pagamento pré-pagos e todas as instituições iniciadoras de transação de pagamento são obrigadas a entrar no escopo do Open Banking na fase 3. Por enquanto, são mais de 800 instituições participantes, reguladas pelo BC, que seguem o escopo de regras do Open Banking no Brasil. Ao longo dos próximos dias e meses, as companhias vão liberar suas opções de serviço ao consumidor no que diz respeito aos pagamentos. Assim, o usuário poderá centralizar todas as suas transações de pagamentos e transferências em um único canal à sua escolha. O objetivo é facilitar o dia a dia do consumidor, quando precisar fazer transações e pagamentos. O objetivo final é que o cliente não precise abrir o app do banco ou o app da empresa que possui o seu dinheiro em conta para fazer um PIX, como acontece hoje. Se o cliente quiser e autorizar, será possível fazer transferências e pagamentos PIX através de aplicativos de mensagens, como WhatsApp, agregadores de contas, como Guia Bolso e Flipper, carteiras digitais, como Mercado Pago, e apps de serviços, como iFood e Uber. Ou mesmo movimentar dinheiro de diferentes contas de bancos através de um único Internet Banking. Por enquanto, as empresas citadas são apenas exemplos. Assim como aconteceu na fase 2, o Banco Central informou, através da Resolução nº 171, de 11 de outubro, que a fase 3 vai acontecer por ciclos, com limites de valores e prazos, a fim de tornar o ecossistema mais eficiente e evitar qualquer problema de segurança. Todos os procedimentos para a iniciação de um PIX, inserção manual, chave PIX, QR Code estático e dinâmico, e diretamente com os dados do recebedor, que hoje já funcionam, poderão ser usados para iniciar um PIX por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento. Pode-se esperar que a funcionalidade seja implementada por completo até o início de fevereiro de 2022, quando se iniciará o ciclo 4 desta fase do Open Banking. Por enquanto, apenas clientes previamente selecionados poderão testar a ferramenta, com um limite de R$ 1.000 por transação. Obrigado por assistir, aqui foi o Cláudio pela Growth Agency. Até o próximo vídeo.